Muito bem, eu sou o Lucas e dentro do meu baú mágico tem os brinquedos de Minecraft e de Toy Story mais divertidos do mundo! E a gente vai testar todos eles aqui agora! Basicamente, dentro desse baú mágico tá misturado os brinquedos de Minecraft e de Toy Story. E a gente vai abrir o baú mágico e pegar na sorte um de cada vez. Eu tô muito curioso pra gravar esse vídeo, porque aqui dentro podem ter brinquedos que vocês nunca viram na vida. E eu já vou começar pegando um. Será que é Toy Story ou Minecraft, Luiz? Ah, é Toy Story. Eu acho que é Minecraft. É pontudo. Um, dois, três e... Uou! É uma espada gigante do Minecraft, gente! Olha o tamanho dessa espada, Luiz! Será que ela atinge uma força incrível? Vamos ver! Ô, Lucas! Ô, Lucas! A embalagem! Eu esqueci de tirar a embalagem, porque... Uou! Que isso? Ela brilha! Luiz, a espada brilha! Ela só não sai da embalagem! Ela faz tudo! Daqui a pouco ela vai servir café, mas não vai sair da embalagem! Uou, acho que... Ela cortou! Luiz, a espada cortou a embalagem! Agora vamos ver se ela corta a linha de baixo aqui que tá prendendo ela. Luiz, ela consegue cortar a linha, Luiz! Uou! Eu virei um Minecraft, Luiz! Eu virei um Minecraft, Luiz! Olha isso, eu tenho uma espada! Só que como é que acende a luz? Não sei! Como é que acende a luz dela? Será que tem que bater? Peraí! Acho que é aqui, ó! Pega aqui, faz assim e... Bate! Luiz, não tá acendendo a luz, Luiz! Eu quero... Que susto! Gente, ela acendeu a luz e eu já descobri como que funciona! Olha isso, Luiz! Muito incrível! Eu tô lutando! Bate, bate, bate! Eu tô lutando! Pá, pá, pá! Pode vir qualquer vilão! O Mickey! O Mickey acha que vai me vencer, Luiz! Um, dois, três e... Super golpe no Mickey! Que medo de quebrar esse quadro e a minha mãe pegar essa espada e bater com ela na minha cabeça, assim, ó! Oh! Luiz, essa espada do Minecraft é incrível e eu preciso lutar contra alguém! Quer ser meu adversário, Luiz? Não, não, não! Vamos fazer besteirinhas! Não, não, não! Tem certeza? Tem, sou teu amigo! Então o meu adversário vai ser a Minnie! Eita! Bota a Minnie aqui pra batalhar contra a Minnie! Você está preparada, Minnie? Vamos lutar! Um, dois, três e... Acho que eu matei a Minnie! Acabamos com a magia da Disney, Luiz! Ih, Lucas! Agora o Mickey tá com raiva! Ele vai te pegar porque você matou a Minnie! Desculpa, Mickey! Não foi a minha intenção matá-la! Vem aqui, vem aqui! Vamos fingir que a gente é amigo dele e vamos dar uma espadada nele! Mickey, me desculpa! Eu sou seu amigo, Mickey! Eu nunca ia te atacar! Eu juro! Eu prometo! DOS LEI! Toma! 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 Ele desviou do meu robo? Ele desviou! Ele é muito rápido! Então agora eu vou te bater pelas costas! 1, 2, 3 e... Eu venci! Yeah! Eu perdi! A espada tá amarela! Apaga a luz! A espada tá amarela! Será que eu evoluí no nível do Minecraft, Luiz? Será que eu virei o Under Dragon? Ih, desligou! Acho que acabou a pilha dele! Voltei a ser um Minecraft comum! Agora tá amarelo! Tá azul! Eu quero! Eu quero amarela! Amarela! Mas foi quando eu bati na cabeça que ela ficou amarela! Foi! Ela tem que ficar amarela! Então bate na cabeça! Uou, ficou verde! Bate na cabeça de novo que vai! É, vai ficar amarela? Vai! Deixa eu ver! Acho que você tá me trolando! Eu? Luiz! Ficou vermelha! Uou! Voltou a ficar branca! Vamos pegar o próximo brinquedo agora! Minecraft ou Toy Story, Luiz? Toy Story! Vou pegar logo dois! Ai, meu Deus! Baú mágico, me dê dois brinquedos de Toy Story! Um! Uou! Uou! É uma arma do Toy Story, Luiz! É uma super arma do Toy Story! Uou! É uma garra! É uma garra do Toy Story, Luiz! Olha isso! Qual é que eu faço com a espada do Minecraft? Porque o Toy Story é muito mais poderoso! E olha isso! Eu sou o monstro do Toy Story! E vim aqui para batalhar com todos os heróis do Minecraft! Uou! Uou! Ela vai pra frente e pra trás, Luiz! Que incrível! Imagina um soco giratório com essa arminha aqui! Uou! Já imaginou, Luiz? Aham! Quer ser o meu alvo? Não, não, não! Então o baú mágico vai ser o meu alvo! Um, dois, três e... Aaaaaah! O baú mágico é muito forte, não dá pra perfurá-lo! Vamos pegar outro brinquedo, Luiz! Será que é Minecraft ou Toy Story? Minecraft! Um, dois, três e... Eu acho que é Toy Story! Será? Eu acho que é Toy Story, Luiz! Eu vi um negócio vermelho no brinquedo! Só pode ser Toy Story! Um, dois, três e... Uou! Toy Story! Isso não é Toy Story! Mas não é Minecraft, porque Minecraft é verde! Roblox! Não tenho a menor ideia do que é esse Roblox, mas parece ser um brinquedo legal, Luiz! Será que é um intruso? Uou! Um concorrente do Minecraft que invadiu o nosso baú mágico, Luiz! Uou! Vamos testar esse brinquedo agora pra ver como que é! É, ele deve ser muito legal, já que ele é um super intruso do baú mágico! Muito bem, gente! Esses estão os nossos brinquedos de Roblox, intrusos do baú mágico! E essa daqui é a garra do Toy Story! Por enquanto, Luiz, essa garra é o meu brinquedo preferido! Olha o que eu consigo fazer com ela! Olha isso! Eu consigo levantar qualquer coisa com essa garra aqui! Será que eu consigo levantar esse baú, Luiz? Eu acho que não! Vamos prender aqui, ó, 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 Luiz! Luiz, eu vou conseguir, Luiz! Luiz, tá vindo! Ele é muito forte! Olha isso, Luiz! Uau! Opa! Tem coisa ali! Acho que eu quebrei o baú mágico, Luiz! Eita! E sabe o que é o pior? Quando você quebra um baú mágico, você fica amaldiçoado pra sempre! Eu espero que não tenha quebrado, Luiz! Deixa eu consertar aqui! Vamos ver que brinquedo que vai vir aqui dentro! Tem que vir Minecraft e o Toy Story! Tem alguma coisa fazendo barulho, você ouviu? Eu ouvi! Eu tô com medo, Luiz! Vai ter alguém aí dentro! Não, ele tá enfeitiçado! Tem um monstro aqui dentro, Luiz! Que isso, Luiz? Tem alguma coisa se mexendo! Tá ouvindo? Tô! Parece que vai cortar minha mão, Luiz! Me tira daqui, Luiz! Luiz, me tira daqui! Por favor, me tira daqui! Não, Luiz! 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 Lucas! Lucas, tem Nutella aqui! Tem Nutella aqui! Eu falei que era alguma coisa que ia quebrar a minha mão, não é? Aham! Olha o que que é! Um super brinquedo do Toy Story que roda! Olha isso, Luiz! Que incrível! Ele voa! Será que ele voa? Será? Olha como que ele pisca! Olha isso! Tô, 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 tô! Voa agora, Buzz Lightyear! Vai! Uou! Ai! Ele voou, pelo menos? Não! Você me atacou, Buzz Lightyear! Então agora é a minha vingança! Vou pegar você aqui! Tá se achando poderoso, né? Toma! 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 Acho que os brinquedos estão começando a ganhar vida aqui no canal, Luiz! Aham! Você viu que ele me atacou? Bota replay desse ataque dele! Ah! Muito bem, gente! Temos aqui dois brinquedos de Toy Story e um intruso do Roblox! Eu acho que você tá no vídeo errado, hein, Roblox! Gente, eu não conheço nada de Roblox! Eu não sei nem o que que é isso! Se você sabe o que que é Roblox, comenta aqui embaixo! Porque eu quero muito saber quem são esses intrusos! Eu acho que eles parecem com Minecraft, né, Luiz? Aham! Será que são os concorrentes do Minecraft? Será? Ou será que parece bonecos de Lego? Eu não tenho a menor ideia, então comenta aqui embaixo pra eu saber, porque eu quero muito aprender sobre Roblox também! Vamos ver quem são todos esses bonecos aqui agora! Gente, olha esse brinquedo de Roblox, Luiz! É uma coxinha de frango! Olha isso! Será que ele é de comer, Luiz? Não! Deixa eu sentir o cheiro primeiro, porque é brinquedo e a peça é muito pequena, não pode botar na boca, a não ser que seja de comer, deixa eu ver! Tem cheiro de plástico, não tem cheiro de comida, não! Então deve ser brinquedo normal! Só que olha que legal, Luiz, tem uns brinquedos que vêm sem perna! Por que será que eles vêm sem perna, Luiz? Lucas... Será que eles são monstros zumbis do Roblox? Ô, Lucas... Ou será que você deixou a perna ali? Meu Deus, a perna é solta! Gente, isso é Lego! Isso é Lego! É Lego! É Roblox de Lego! Olha isso! Esse brinquedo aqui, Luiz, tem asas! E é o anjo! É o anjo do Roblox! Olha que incrível! Tem chip? Esse anjo parece ser meio malvado, né? Não parece ser um anjo do bem, não, Luiz! Eu quero muito entender mais sobre Roblox e saber quem são todas essas criaturas, cara! Tem alguma coisa aqui dizendo, ó? Aqui tá falando que são os bonecos clássicos do Roblox, Luiz! Se são os clássicos, são os mais conhecidos! Esse anjo aqui, o nome dele é Stick Master Lucky! Eu não tenho a menor ideia de como que se fala isso! E o Roblox de coxinha é Chicken Man, Luiz! É galinha humana! Que coisa engraçada! Esse é malvado! Olha esse Roblox aqui! O nome dele é Nob007! E ele tem chifre! Se ele tem chifre, ele é malvado, Luiz! Eu não gosto muito dele, não, porque ele parece que tem poderes especiais! Mas parece, Luiz, que a gente tem aqui uma menina no Roblox chamada Girl! É essa daqui! E ela parece ser do bem, né? Então ela pega assim o malvado e dá um socão assim, ó! E vence o duelo e ela salva o mundo! Só que tem um problema, Luiz! A garra do Tall Story é malvada também! Ela é malvada! Então ela vai pegar a grill, vai pegar a grill e vai jogar a grill pra longe! E agora, Luiz, quem será daqui que vai vencer a garra do Tall Story? Ela é muito poderosa! Ninguém é palio pra ela! A não ser a minha espada do Minecraft! Uou! Eu sabia que o Minecraft nunca ia decepcionar a gente nesse vídeo, Luiz! A espada do Minecraft é muito poderosa! Eu só queria que ela ficasse dourada de novo, Luiz! Ela nunca mais vai ficar a espada de ouro! É só bater na cabeça! Será? Me trollou mais uma vez! Trorlei! Luiz! O verde! Vai, agora fica vermelha! Na cabeça! Tem certeza? Sim! Vamos tentar no sofá aqui, ó! É porque minha cabeça é mais eficiente! Tá bom! Vai! Me trollou de novo! Eu não! Cheguei em um nível avançado! Cheguei em um nível avançado! Bate! Já acabou! É uma espada do Minecraft trolladora, tá vendo? Ela nunca mais vai ficar amarela, Luiz! É só bater na cabeça! Será? Sim! Vamos ver! Me trollou pela oitava vez seguida! Sim! Luiz! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego, Luiz! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego! Eu não quero mais brincar com essa espada aqui, não, Luiz! Vamos pegar outro brinquedo de Minecraft, vamos? Vamos ver o que que vem aqui de Minecraft! Tem que ser alguma coisa muito especial! Vai, baú mágico! Me dá alguma coisa de Minecraft! Um, dois, três e... Uou! É Minecraft, Luiz! Uou! O que que é isso? Será que é pra guardar os brinquedos? Será? Vamos abrir! Lucas! É uma lancheira! É uma lancheira do Minecraft! Meu Deus! As aulas estão voltando, Luiz! Eu vou usar a minha lancheira do Minecraft na escola! E vou tirar muita onda também! É, ô Lucas, mas você não estuda mais! Mas ela é tão bonita, Luiz! Mas não tem problema não, eu mostro pros meus amigos, que já são grandes, e eles vão rir da minha cara! Mas o que importa é que eu sou feliz com os meus brinquedos, e isso é o que importa! Eu sei que eu tenho corpo de adulto, mas aqui dentro tem uma criança, e isso é o que importa! E eu tenho uma espada do Minecraft, uma merendeira do Minecraft, e vários bonecos de Roblox de Tall Story, que são muito legais! Inclusive, esse daqui roda, olha! Olha que incrível a velocidade que ele consegue chegar! Buzz Lightyear! Voa! Vai! Uou, Luiz! Esqueci que ele não voa! Pelo menos ele não bateu na minha cabeça, né? Muito bem, gente! Eu abri todos os nossos brinquedos de Roblox, e essa é a nossa coleção de Roblox invasora! Porque o vídeo era de Minecraft e Tall Story, mas eles invadiram o baú mágico! Olha como que eles são! E o mais legal é que muitos deles são diferentes! Esse daqui vem com um skate, Luiz! Olha isso! Ele é um Roblox que vem com um skate! Esse daqui gosta de comer frango! Olha só, ele tem uma asa de frango na mão! Então é melhor esse aqui de frango dar uma corrida, né? E ficar bem longe dele, porque vai que esse aqui resolve comer o herói de franguinho! Imagina só! E tem outros que fazem coisas especiais também, como esse aqui, que parece uma caixa de papelão! E aí você tira aqui, olha! E não é pra tirar a perna dele, né, Lucas? É só pra tirar a cabeça, olha! E ele fica normal, tá vendo? É um boneco normal que se transforma em uma caixa de papelão! E o mais legal desses brinquedos aqui é que dá pra trocar, Luiz! Olha só! Eu vou colocar a menina com a perna, não dá não! A perna é maior do tiozinho aqui! Olha! Ele é bonito! Ele tem um cabelo azul! É o meu irmão! É o meu irmão de cabelo colorido, Luiz! No Roblox! Eu não sabia! Pode ser o meu irmão esse aqui também, olha! Vai que esse boneco aqui é um menino e não é nada uma menina, Luiz! Será que é menina? Não sei! Também não sei se é menino ou se é menina! Mas, de qualquer forma, eu gostei desses Roblox aqui e eu vou comprar mais brinquedos deles pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos abrir mais brinquedos do baú mágico! Vamos botar aqui, olha! Luiz, eu quero um de Minecraft maravilhoso! Tem que ser um brinquedo fantástico de Minecraft! Peguei alguma coisa! Peguei três brinquedos! Três! Três brinquedos! Ah, não! Três, quero! Então se prepara! Um, dois, três e... Eu peguei três brinquedos e ainda tem muito mais coisa sorteada aqui dentro! Olha isso! Uou! O que que é isso? Um super brinquedo do Toy Story que fala! Ele fala! Será que ele voa, Lucas? Eu não sei, mas eu não vou testar, não! Pelo bem da minha cabeça, eu não vou testar, não! Luiz! O que é isso? É um lápis gigante! Uou! Esse sim eu vou tirar onda na escola! Quando eu chegar na minha turma, imagina, Luiz! Com esse lápis gigante! A professora vai falar, Lucas, cadê você? Presente, professora! Eu vou mostrar o meu lápis e a turma toda vai ficar olhando! Lucas! O quê? Que turma? Você não tá mais na escola! Mas não tem problema então, Luiz! Eu vou mostrar pra minha mãe! A minha mãe pelo menos vai sentir orgulho de mim e vai ficar feliz! Olha o tamanho desse lápis aqui do Toy Story, Luiz! É do Buzz Lightyear! Tem o Woody também no lápis! Uou! Só não tem ponta! Quebrou a ponta! O baú mágico quebrou a ponta do lápis, mas ele veio com um apontador gigante! Olha isso! Faz ponta de verdade, Luiz! Uou! O lápis realmente funciona! Uou! Olha isso! Giovana, você quer esse lápis pra levar pra escola? Quero! Olha isso! Só que eu acho que eu fiz ponta demais! Ai! Quebrou de novo a ponta, gente! E agora a ponta agarrou dentro do apontador aqui, Luiz! Olha isso! Tá preso aqui dentro! Agora eu tô lembrando como eu me irritava na escola com algumas coisas, tá vendo? Faz tempo que eu não vou pra escola e eu lembro como se fosse ontem quando a ponta do lápis prendia no apontador! Olha o tamanho dessa ponta aqui! Olha isso, Luiz! Uou! Gigante! Toma, Giovana! Leva pra escola e tira muita onda com os amiguinhos! Cadê a ponta? Toma, apontador! Aê! Faz ponta e vai se divertir! Tem mais brinquedo do Toy Story aqui também, Luiz! Isso é brinquedo sortido de colecionador! Tu pegou dois! Eu tenho dois! Será que vem coisa rara? Deve vir! O Buzz Lightyear e o Woody, Luiz, será que vem? Toma! Vamos abrir eles agora pra ver o que que tem aqui dentro! É na sorte, gente! Vou começar abrindo o primeiro pacotinho! Quem você acha que vem, Luiz? Ai, eu acho que é o Woody! O Woody! Eu acho que é o Buzz Lightyear! Um, dois, três e... É o... Pônei? Um unicórnio? Falou em unicórnio? Olha quem já quer o brinquedo! Gente, vem um unicórnio! Mas tem um unicórnio no Toy Story? Acho que tem! Eu acho que tem no terceiro filme! Sim! Esse unicórnio aqui é no terceiro filme? Eu acho que é! Gente, ele é muito fofinho! Olha só! Será que ele é raro? Gente! Oi! O unicórnio é comum! Não é raro! Mas aqui pode ter um raro! Vai, vai, vai! Aqui pode ter um raro! Será que é o Buzz? Vai! Já viu? Se tiver o Buzz aqui dentro, ele é raro, Luiz! Ai, meu Deus! Aqui tá dizendo que o Buzz é raro! Eu acho que é raro! Será? Eu acho que vem o Buzz também! Eu também! Um, dois, três e... Vem, Buzz! Eu não vou nem olhar! É o Buzz! É o Buzz! É o Buzz! É o Buzz! É o Buzz, gente! É o Buzz! Não! Não é o Buzz, Giovanna! É o cachorrinho! É o cachorrinho que estica! Mas eu também gosto muito do cachorrinho! Então eu também amei! Esse aqui não estica, não! Ele deve esticar sim, gente! É um brinquedo do cachorrinho que estica! Deixa eu puxar aqui, ó! Eu acho que não estica, não! Mas ele mexe a orelhinha! Olha só que legal! Pelo menos a orelhinha mexe! Será que ele voa? Não, ele não é raro, ele é comum! Mas será que ele voa com essa orelha gigante? Eu acho que não! Pode ser que sim! Pode ser que sim! Um, dois, três e voa! Vai! Ele dói, né? Ele não voa, não! Mas ele dói bastante! Muito bem, gente! Agora eu vou abrir esse super brinquedo do Tall Story aqui! Olha só! Esse vem o Buzz! Vem o Buzz e vem vários outros personagens, Luiz! Não é só o Buzz! Uou! Olha isso! Olha que incrível! Esse daqui é o vilão, Luiz! É o vilão! É o Zurg! Olha isso! E o Buzz Lightyear deve ter que fazer um duelo com o Zurg! Mas olha isso, Luiz! Olha o que eu acabei de encontrar! É a arma do Buzz Lightyear, Luiz! Pra enfrentar o vilão! Que lindo! Eu não acredito que o brinquedo tem uma arma! Será que o brinquedo atira esse boneco aqui? Ele deve atirar esse ET, né? Vamos ver! Um, dois, três e... Atira o ET! Vai! Eu acho que ele não foi feito pra atirar o ET, não! Na verdade, deve ter vindo algum míssel aqui, ó! Luiz, vem o míssel! Veio o míssel pra atirar! Será que realmente atira? Deixa eu encaixar aqui! Luiz! Eu vou atacar ele! Eu vou atacar o vilão! Um, dois, três e... Ataca! Destruiu o vilão com apenas um golpe! Imagina quando for o Buzz atacar! Vamos tirar o Buzz da caixa de brinquedo agora! Muito bem, gente! Olha o nosso Buzz Lightyear, como que ele é! Olha que incrível! Ele fala! Pena que só fala em inglês, né? E aí a gente não consegue entender! Mas ele fala... Olha isso! Será que ele tá falando alguma coisa que quer batalhar e salvar o mundo? Será? Provavelmente! Ele é um herói das galáxias, Luiz! E esse botão aqui, o que será que faz? Ai! Ele tem asas, Luiz! Loucas! Ele voa! Ele voa! Ele voa mesmo! Ele tem asas, Luiz! Olha isso! Eu não tô acreditando que a gente tem um Buzz que voa! Um, dois, três e prepara pra voar! Uou! Luiz, ele voa! Buzz, é com você! Um, dois, três e voa! Vai, Luiz! Você falou que ele voava, Luiz! Ele tinha asas, eu pensei que voava! Mané! O Buzz me bateu! Mas é melhor falar que ele não bateu, não! Porque senão ela vai tirar o brinquedo de mim! Mané! O Buzz é meu melhor amigo! Muito bem, gente! Chegou o grande momento de testar o nosso fantasma do Minecraft! Agora vai ser um dos momentos mais divertidos aqui do canal! Será que ele realmente voa, Luiz? Tá tudo ligado! E é agora! Um, dois, três... Eu tô com medo de cair na minha cabeça de novo! Voa! Tá voando! Ainda bem que ele voa pra lá, né? Não é pra cá! Por que ele tá indo pro lado? Não sei! Voa! Voa! Pera! Ô, meu... Eu acho que ele não gosta muito de voar pra direita, só pra esquerda! Vamos tentar mais uma vez aqui! Vai! Um, dois, três e voa! Voa, Minecraft! Luiz, tá voando! Uou! Uou! Luiz, tá voando! Tá vivo? Eu acho que tá, peraí, deixa eu pegar, toma! O fantasma tá vivo? Eu acho que tá morto! Mas ele já é um fantasma, então ele já tá morto! Então a gente pode fazer o que quiser com ele, porque ele sempre vai tá morto já! Vai, fantasminha! Um, dois, três e voa! Uou! 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 Ele não tem freio! Mais um teste com ele, vai! Voa! Isso! Isso! Agora vai pra direita! Não, não pra mim! Ai, tu viu que ele tentou vir na minha cabeça! Voa, fantasma do Minecraft! Um, dois, três e... Tá indo, Luiz! Tá indo, Luiz! Uou! É difícil de controlar esse fantasma, porque hoje em dia esses fantasmas querem fazer tudo por vontade própria! Vai, voa, voa! Ai! Viu que ele rodou? Viu que ele rodou, Luiz? Viu! Vai, fantasma! Como é que ele rodou aquela vez? Roda, fantasma! Ele quer me atacar, Luiz! Ele tá achando que eu sou um vilão! Por que eu tô de camisa verde do Minecraft, Luiz? Com certeza é isso! Ele tá achando que eu sou um vilão! Um, dois, três e... Voa! Vai! Roda! Luiz, ele tá rodando, Luiz! Ele tá... Mas você viu que ele rodou? Eu vi! Ele rodou muito! Incrível! Voa! Roda! 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 Tá rodando, Luiz! Luiz, ele tá rodando muito! Luiz, ele tá voando de verdade agora, Luiz! Luiz, ele tá voando de verdade! Calma, calma! Ai, 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 ai! Ele tentou bater na minha cabeça de novo! Você viu, Luiz? Calma, calma! Ai, 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 ai! Eu não quero mais brincar com esses brinquedos que voam! Gente, eu adorei esse brinquedo do Minecraft! Finalmente um brinquedo que voa de verdade, Luiz! Olha isso! Mas às vezes ele trola a gente e não voa de verdade! Mostra pra todo mundo que você sabe voar! Olha isso, Luiz! Olha isso, Luiz! Ele tá voando de verdade! Ai, ai, ai! Vem pra cá! Não! 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 Tá aqui, Luiz! Ele lá! Tá voando, Luiz! Meu Deus! E morreu! Com certeza esse brinquedo aqui foi o meu preferido do Minecraft, Luiz! É um brinquedo que voa de verdade! Eu achei incrível! Porque agora eu acho que ele quebrou! Luiz, não tá indo, Luiz! Ele não voa mais, Luiz! Deixa eu ver se foi o botão! Acho que eu quebrei o brinquedo sem querer! Mas ele não foi feito pra voar! Vai, voa! Voa! Voa, por favor! Voa! Acho que ele não gosta mais de mim, Luiz! Eu falei, Luiz! Não era pra comprar o fantasma! Tinha que comprar o Steve! Eu falei pra você! Liguei! Vai, fantasma! Voa! Voa! Por favor! Tomou susto também, Luiz? Tomei! Meu Deus! Ele resolveu voar agora! Ele é o fantasma trollador, né? Você tá me trolando! E não tá voando! Vai, fantasma! Voa! Uou! Foi, Luiz! Foi! Agora ele tá indo! Agora ele tá indo direitinho! Calma, calma! Voa, 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 voa! Cadê ele? Cadê ele? Tá lá de baixo! Eu acho que esse fantasma aqui, ele não foi feito pra voar dentro de casa, porque senão ele vai assombrar a gente, Luiz! Vamos voar com esse fantasma lá fora, agora! E qual será a altura que ele consegue chegar? Será que ele consegue chegar até as nuvens, Luiz? Ele pode ir pro céu! Mas se ele chegar até lá, ele vai sumir, eu vou perder o meu brinquedo! Ai, que medo! Vamos testar ele agora e fazer besteirinhas! Um, dois, três e voa! Vai, Minecraft! Voa! Luiz, tá muito alto! Ai! Luiz! Tá muito alto! Luiz! Luiz, eu acho que ele foi embora! Ele foi embora! Ih, vai cair! Cadê ele? Volta! Meu Deus, meu Deus, tá caindo! Vai lá ver ele, Luiz! Pega ele pra mim que eu acho que ele caiu! Caraca, Lucas! Ele caiu na areia! Tá funcionando! Tá funcionando! Liga aí! Acho que não tá funcionando não! Deixa eu ligar e desligar! E... Opa! Gente, ainda tá funcionando! O único problema é que ele vai muito longe, Luiz! E aí ele perde o sinal do controle! Vamos tentar jogar pra cá, então! Um, dois, três e vai! Tá voando, Luiz! Tá voando, Luiz! Ai, meu Deus! Calma! Acho que já caiu de novo! Larga aí, Luiz! Uou! Tá vindo pra cá agora, Luiz! Ai, meu Deus, tá vindo pra cá! Uou! Ele tá muito alto! Não dá nem pra ver ele! Não consegue ver ele daí, não! Não! Eu perdi! Cadê? Ah, tá ali! Caiu onde? Ele caiu onde? Na casa do vizinho! Eita, Lucas! Vamos ver se a gente encontra ele vivo! Gente, legal que o Lucas tá de meia no meio da rua! Eu tô preocupado com o meu brinquedo! Achei! Cadê ele? Aqui, Luiz! Aqui, ele aqui! É isopor, Lucas! Vamos ver se voa! Uh! Não! Será que é aquele ali? Tem um outro aí no teu lado! Cadê? Aí, não é esse? Não, esse não é! Luiz! Cadê? Tem coisa branca ali! Será que tá ali, Lucas? O meu fantasma do Minecraft! Pode chorar? Pode! Mãe! Mãe! Eu perdi! Vamos voltar pra testar mais brinquedos agora! Valeu! Ô, Lucas! E se tua mãe tiver de meia no chão? Quem tá de meia, Luiz? Você tá doido? Não tem ninguém de meia aqui, não! Corre, Lucas! Ela tá vindo! Corre! Corre! Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu! Luiz! A gente encontrou o nosso brinquedo do Minecraft de fantasma, Luiz! Eu não tô acreditando nisso! Cadê ele? O único problema é que tá no telhado do vizinho! Mostra pra galera ele, Luiz! Cadê? Deixa eu ver! Tá lá em cima, no telhado do vizinho! Olha ali! Uou! Ele tá ali! Uou! De cabeça pra baixo, ele não vai voar nunca mais, Luiz! Ele tá no telhado do vizinho! E a gente encontrou ele ali, correndo pra minha mãe não brigar, porque eu tô de meia na rua e olha só, cara! Como é que a gente vai pegar ele agora, Luiz? Vai ter que chamar uma empresa pra poder subir no telhado e pegar o nosso brinquedinho! Pelo menos ele tá vivo! E a gente vai conseguir brincar com ele mais vezes! Gente, se a gente não conseguir pegar o nosso brinquedo no telhado do vizinho, pelo menos ele vai servir de enfeite pra casa do vizinho, né, Luiz? Vai ser um enfeite muito legal! Eu quero o meu brinquedo! Muito bem, gente! O boneco do Minecraft que voa é um dos meus brinquedos preferidos, não é, Luiz? Aham! Ele é incrível e a gente brincou muito com ele e foi muito divertido! E agora vamos pegar mais brinquedo no baú mágico, Luiz! O que será que vai vir? Eu acho que é tal story! E você? Também! Vamos ver! Vamos mexer bem! Um, dois, três e baú mágico! Me dá um super brinquedo! Uou! Luiz é a arma do Buzz Lightyear! Uou! Luiz, eu sou o Buzz Lightyear! Eu sou o Buzz Lightyear! Eu sabia que eu... Se eu sou o Buzz Lightyear, eu não consigo respirar no planeta Terra? Luiz, Luiz, abre meu capacete aqui, Luiz! Abre meu capacete! Eu consigo respirar? Consegue, Lucas! Ele é ser humano! Ele não é um ser humano, Luiz! Ele é um brinquedo! Não sei se você sabe! Vamos abrir agora essa arminha do Buzz Lightyear e testar! Gente, olha que incrível essa arma laser do Buzz Lightyear! Será que ela tem um super poder, Luiz? Ai, não! Vamos testar ela agora! Um, dois, três e... Uou! Que incrível! Uou! Você viu isso, Luiz? Eu vi! Vai, mais uma! Uou! Ela joga laser mesmo, Luiz! Olha isso! Ela é muito incrível! Será que ela tem mais poder especial? Vamos testar! Um, dois, três e... Por que você não me avisou que estava ao contrário a pistolinha, Luiz? Eu pensei que tu tinha visto! Não, eu não vi! Eu estava muito empolgado em atirar logo o laser! Gente, ela é muito incrível! Olha isso, Luiz! Uou! Ela faz vários efeitos com luzes! É muito legal! E o melhor de tudo, essa daqui é a mira, olha! Para a gente mirar aqui bem e acertar os vilões que estão vindo! Vem alienígena! Vem ET! Pode vir fantasma! Pá, 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 pá! Ai, ai, ai! Uou! Olha isso! Olha a velocidade dos tiros! Uou! Luiz, ela é muito rápida, Luiz! Ah! Mas eu acho que ela é do Buzz Lightyear, porque só ele consegue atirar muito com ela! Eu já estou muito cansado! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo favorito! O meu, com certeza, foi a garra do Tall Story! Qual foi o seu, Luiz? O meu foi a arma de laser! A arma de laser foi a do Luiz! E eu quero muito saber qual foi o seu brinquedo preferido! Beleza? O único problema, Luiz, é que tem também o fantasma do Minecraft que voa! E agora eu nem sei qual é o meu preferido! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve agora aqui no canal pra você receber todos os dias vídeos novos às 7 horas da noite, com muita diversão! Beleza? Você precisa se inscrever agora, porque quando a gente alcançar a marca de 15 milhões de inscritos, eu vou tirar minha barba pela primeira vez na internet! Luiz, eu nunca tirei a minha barba na internet, e essa vai ser a primeira vez! Então se inscreve agora e pede pra todo mundo se inscrever! Se você é um membro da Equipe Like e adora Minecraft, deixa o like nesse vídeo aqui! É muito importante que você apoie essa série no canal! Então deixa o like, Equipe Like! Porque eu sei que vocês amam Minecraft e Tall Story também! Se vocês querem me encontrar pessoalmente, é só ir no meu show, que é esse daqui! Netoland com Lucas Neto! E essas são as cidades que eu vou visitar! Pra você garantir o seu ingresso agora, é só você entrar no site que tá aqui na descrição, junto com o seu papai e com a sua mamãe, e comprarem os ingressos de vocês! É a primeira vez que eu tô fazendo um show visitando várias cidades do Brasil, então você precisa garantir o seu ingresso, porque é uma oportunidade única, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! Mas eu queria muito que essa espada ficasse dourada, Luiz! É só bater na cabeça! Tem certeza? Sim! Funciona? Sim! Então vamos ver! Um, dois, três e... Luiz!